Fala galera que curte a NFL, Ricardo Pilate aqui de volta para falar de linebackers hoje, vamos fazer a nossa tier list dos linebackers, colocar aqui em ordem quem são os melhores, quem são os piores, de acordo com as nossas prateleiras. Estou aqui também com o Lucas Oliveira, tudo bom Lucas? Fala Ricardo, fala Fábio, bora lá analisar mais um esquema defensivo hoje falando de linebackers. É a minha posição mais, acho que desrespeitada hoje das defesas, os linebackers que eram os grandes defensores da liga, hoje talvez seja a minha posição mais subestimada. Vamos explicar por que na sequência depois da vinheta. Aproveitando que você está aí no começo do vídeo ainda, naquele ânimo todo, então já aproveita para deixar seu like, muito importante, deixa o like agora, dei 3 segundos para você, espero que você tenha deixado o like, aí depois disso dá uma olhada se você já é inscrito no canal, se não se inscreve, ativa o sininho que aí você recebe as notificações no seu celular assim que tiver um vídeo novo no The Playoffs, deixa também nos comentários, primeiro assiste o vídeo, depois nos comentários você diz se você concorda com a lista, que jogador você mudaria de posição, que outros tipos de vídeo de NFL você gostaria de ver aqui, deixa tudo nos comentários, mas primeiro tem que deixar o like, espero que já tenha deixado. Então vamos lá, começando aqui com a nossa tier list, colocando na tela, então explicando, para quem viu o último vídeo, está exatamente igual, mas caso você não tenha visto, eu vou explicar novamente quais são as prateleiras, temos aqui a prateleira Elite, auto-explicativa, os melhores da função, o ótimo, aquele jogador que pode ser Elite um dia, ou que já foi, mas não é no momento, temos o bom contra o passe, que é aquele jogador que ajuda na pressão ao quarterback adversário, que isso é muito valorizado na NFL, afinal, é uma liga de quarterbacks, então se você consegue minimizar o impacto do quarterback adversário com diversos jogadores da defesa, é muito importante, inclusive com os linebackers. O bom contra a corrida, que é aquele jogador que se posiciona mais e acaba sendo mais importante impedir os runningbacks adversários de ganharem mais jardas. O soft, que é aquele que o Fábio já disse outra vez aqui, que bate fofo, né, que é aquele, que às vezes você, é, que o runningback quebra muitos tackles, né, na hora que passa por ele, então é esse tipo de linebacker que a gente está falando, e o bagre, um dos, o que significa, um dos piores da posição aqui nesse caso. Então, só para, antes de começar nos jogadores, o Fábio, você quer explanar rapidamente sobre por que você acha que os linebackers hoje são desvalorizados na NFL? Então, Ricardo, é justamente porque a gente vive uma liga de muitos passes, né, como a gente tem um decréscimo, né, a NFL é uma liga de confrontos, né, então você tem o LVDL, você tem runningbacks contra linebackers e wide receivers contra defensive backs, e como a gente tem uma liga que passa mais a bola e valoriza menos seus runningbacks, os linebackers, às vezes, acabaram perdendo um pouquinho de valor, e eu acho que também envolve o fato de a gente estar vivendo um momento de muita adaptação da posição, né, a gente tem muitos safeties que estão virando weak linebackers, ou até mesmo linebackers propriamente ditos, e eu acho que é uma posição que ela vai ter que, ela ainda vai produzir muitos bons jogadores, mas a gente está num momento de entre safras, vamos colocar assim. Isso, posto, vamos então à nossa lista, começando mais uma vez com a EFC Leste, e aqui começamos pelo Buffalo Bills de Matt Milano. Lucas, você abre os trabalhos aqui, colocando Milano na sua prateleira favorita. Cara, eu gosto muito do Milano, acho que com a saída do Edmunds, ele é um cara que vai ter um trabalho essencial nessa defesa do Buffalo Bills, acho que eu vou abrir a prateleira dele como ótimo para 2023. Eu não sei exatamente como é que ele vai reagir com a saída do Edmunds, né, acho que isso vai acabar impactando um pouquinho a forma como a defesa dos Bills vai se posicionar, mas eu espero um ano de elite dele, eu espero um ano de elite, acho o Matt Milano um linebacker espetacular, e tem boas habilidades de cobertura, tem ótimas habilidades contra a corrida, é muito agressivo, consegue pressionar, acho ele bem completo, vou colocar ele como elite, talvez seja o menos elite dos elites aqui que eu vou colocar, mas eu espero um ano de alta produção do Milano. Ah, mas logo no começo vocês já querem me complicar aqui, tendo que escolher a prateleira, olha, para não ser incoerente, eu vou usar o mesmo argumento da última tier list dos jogadores de linha defensiva, que eu vou preferir esperar um pouco para os próximos jogadores, então eu vou deixar ele como ótimo, apesar de também gostar muito do Milano, e em teoria também acho ele elite, mas eu queria dar uma olhada no cenário aqui, até pelo que o Fábio falou, né, o menos elite dos elites, então eu vou deixar ele em ótimo aqui, em primeiro dos ótimos, e a gente vê daqui a pouco se sobe para a elite. Então seguindo aqui para o Miami Dolphins, que tem o Jeremy Baker como o nosso linebacker escolhido, Fábio. Então, novamente, chegando do Vic Fangio lá em Miami, estou esperando bastante, é um time que tem um ataque que produz bastante, e isso ajuda a defesa a descansar, poder jogar com mais explosão, eu vou colocar que eu espero um ano ótimo do Jeremy Baker, muito por conta dessa chegada aí de grandes jogadores, o Ramsey está lá também, então talvez a gente tenha aí um pouquinho mais de produção defensiva, um pouquinho mais de consistência, Miami pecou muito na consistência defensiva, jogava bem dentro de casa, jogava muito mal fora, eu acho que esse ano vai ser mais desequilibrado. Ah, o Baker é um cara que produz muito bem, com a chegada do Vic Fangio, eu acho que vai ter um incremento muito bom nesse jogo, ele é um cara que controla muito bem o milho da defesa dos Dolphins, mas eu acho que ele vai ter um ano bom contra o Prassi em 2023. Não, vocês estão de brincadeira, já querem me complicar nas duas primeiras, aqui eu vou com o Fábio para ele ficar feliz, na primeira eu já discordei, então, Fábio, vou com você aqui, colocar o Baker na prateleira de ótimo dessa vez. Fábio, você também começa aqui com o próximo da lista, que é o Jahawan Bentley, do New England Patriots, onde você coloca? Bom contra a corrida, é isso que eu espero do ano dele, mano, bom contra a corrida, eu acho que os Patriots estão próximos de uma profunda mudança de cenários, e eu acho que a falta de produção defensiva esse ano, talvez seja um dos fatores que vai forçar isso. Concordo, acho que ele é um cara que tem muitos tackles, às vezes precisa de certa ajuda na defesa, mas é um cara que é bom contra a corrida. Na sequência, CJ Mosley, do New York Jets, Lucas? Essa defesa dos Jets tem aqui no Williams, eu acho que o CJ Mosley vai ter um ano bom contra o Paz, em 2023. O CJ Mosley vai ter um ano ótimo, na verdade, um jogador all pro first team em 2022, então acho que em 2023 ele vai voltar muito bem, vai produzir como um ótimo linebacker, no passado ele acabou ficando marcado por conta de uma péssima decisão que levou os Jets a perderem o jogo, ele acabou cometendo uma falta estúpida mesmo, mas neste ano eu acredito que o CJ Mosley vai jogar muito bem, essa defesa como um todo eu acho que vai jogar muito bem, e o fato de ter um quarterback nos Jets que não tem há mais ou menos uns 50 anos, eu acho que vai ajudar bastante. Então sobra pra mim desempatar, mas uma vez nessa eu também vou com o Fábio, porque eu gosto muito do CJ Mosley, apesar de já ser um jogador mais veterano. Chupa, Lucas. Começar a competição aqui do desempate. Fábio, então começa aqui a IFC Norte com o Roquan Smith, por favor. Complicado, né? Parece que só tem bom jogador nessa lista, eu gosto muito do Roquan Smith, desde os tempos dele de Georgia, acho que é um jogador bem completo, bem completo mesmo, e numa defesa que eu espero uma produção bem elevada, eu vou colocar o Roquan Smith como um linebacker. Acho que vou colocar ele como elite, um ótimo elite, elite ótimo, por aí. É complicado, né? Porque quando você pensa elite, você pensa Fred Warner, mas eu vou colocar o Roquan Smith como elite, porque ele é um dos melhores linebackers da NFL, e eu espero uma produção em altíssimo nível do novo manda-chuva da defesa dos Ravens. Em questão de produção, eu concordo com o Fábio. Como atleta em si, a gente não está avaliando, a gente está avaliando a produção para 2023, e em 2023 acho que ele vai ter um ano elite. Tem uma cornetadinha aí, né? É, aquele morde é só para de leve. Vamos ver, então, mais um fim, concordou, então vamos de elite. Seguindo aqui na lista, o Jermain Pratt, do Cincinnati Bengals, Lucas. Ah, Jermain Pratt. Ele vai ter um trabalho de bom contrapasse por conta do safety que o seu time perdeu, porque ele vai ter uma linha defensiva que pressiona muito bem o ataque adversário. Eu vou concordar com o Lucão aqui. Bom contrapasse. Vou colocar ele como bom contrapasse. Não sei muito bem o que esperar dessa defesa, apesar de eu achar o coordenador dela um dos melhores da NFL. Faz ajustes muito, muito, muito bem no intervalo. Sempre voltam muito bem. Não sei o que esperar ainda, mas vou colocar bom contrapasse. Acho que está um parâmetro legal para ele. Seguindo aqui, vamos para o Cleveland Browns dele. Um dos nomes mais difíceis da NFL, mas vou arriscar aqui, hein? Jeremiah Oguzo Coramoa. Acho que acertei, hein? Então, o nosso joke, Fábio. Prospecto muito badalado quando saiu do college, né? E acabou caindo muito no seu draft em virtude de problemas de saúde. Eu vou colocar ele bom contrapasse. Ainda não consegui viver a hype que tem em volta dele. Acho que o joke está bem no bom contrapasse. Acho que ele pode até ficar um pouco mais abaixo para 2023, mas eu espero um pequeno salto dele esse ano. Para fechar aqui a divisão, temos o Pittsburgh Steelers e tivemos um probleminha técnico na hora de montar essa lista e ficou faltando o jogador do Steelers, a foto dele. Mas eu vou pedir aqui para na edição eles colocarem. E quem a gente vai avaliar é o Elandon Roberts, Fábio. Isso. Recém-chegado lá dos Dolphins, ele vem para preencher o espaço que o Roberts Lane acabou deixando nessa saída pela Free Agents. É um jogador decente. Eu vou colocar que ele vai ser bom contra a corrida porque eu acho que contrapasse ele pode ainda acabar errando um pouco. Fora que o esquema dos Steelers permite que ele foque bastante na corrida. Então deixa ele, aqui para quem está vendo na tela, ele como bom contra a corrida. Agora passando para a IFC West, começando pelo Denver Broncos, de Alex Singleton. Lucas. Chegou o Drew Sanders para fazer sombra para ele. Acho que o Singleton vai ser um cara um pouco contra a corrida em 2023. Eu sou bastante crítico com duas posições do Denver Broncos há bastante tempo. Offensive lineman e inside linebacker, que é o que a gente está tratando aqui. Os jogadores que jogam no centro da defesa, os três linebackers e sistemas de 4-3 ou os dois linebackers e sistemas de 3-4 nos dois internos, no caso. Como foi o caso do Elondon Roberts lá nos Steelers. Eu coloco ele como soft. Eu acho que o Singleton, às vezes ele vai fazer uma jogadinha que outra que vai empolgar, que vai ser interessante, mas eu acho que ele peca demais na angulação de tackles dele. É muito fácil correr internamente pela defesa. Se você passa a DL dos Broncos, muito possivelmente você vai fazer o estrago. Eu vou concordar com o Fábio nessa. Também acho ele soft. Não é um dos jogadores que mais me agrada na NFL. Los Angeles Chargers agora, Fábio, com o Eric Hendricks do Los Angeles Chargers, Fábio. É um movimento bastante parecido com o que foi feito ano passado. Os Chargers buscam alguns jogadores pontuais. O Kenneth Murray parece que não vingou. eles fizeram até um trade-up, se eu não me engano, pelo Kenneth Murray no ano dos drafts. E o Hendricks, ele é um jogador, ele já foi de elite. Eu espero que ele tenha um ano bom contra o passe lá em Los Angeles. Talvez até ótimo, porque ele realmente sabe os atalhos, mas ele não é um jogador que vai conseguir produzir num nível de muito elite lá, não. É um cara que já teve seus milhares anos lá em Minnesota. com os problemas que o time dos Chargers tem, eu acho que um ano bom contra o passe vai ser interessante para ele. Então, fica aqui. E para fechar a divisão, o Robert Splaney do Las Vegas Raiders. Vou deixar o Lucas começar para o clubismo ficar para daqui a pouco. com o Lucas. Cara, está aí uma boa questão. Acho que o corpo de linebackers dos Raiders não me agrada tanto. Mas eu não vejo ele como um cara bagre. Talvez, acho que ele vai ter um ano soft. Vou ser bem sincero. Para mim, o Robert Splaney é a definição perfeita de um linebacker que é excelente contra a corrida, mas que não consegue jogar contra o passe. é um jogador que ele conseguiu, ele tem um lance de highlight dele que é impressionante que ele bate frente com o Derrick Henry e derruba. O Derrick Henry não sai da linha de scrimmage, mas também bola nas costas dele a tarde inteira. Então, acho que ele é a definição perfeita. Bom, vou deixar essa com o Fábio também concordar com ele, principalmente porque tem esse olhar de torcedor e eu vou levar em conta que não foi tão clubista assim. Então, vou colocar ele aqui nessa posição. faltou um da divisão, esqueci do Nick Bolton do Kansas City Chiefs. Fábio? Cara, eu acho o Bolton muito abaixo do que tratam. Muito, muito, muito abaixo mesmo e não pelo fato de ele jogar nos Chiefs longe disso, mas eu acho que é um jogador que várias vezes ele erra a leitura de gap, especialmente se ele tem que marcar quadrobacks móveis. Então, já vi ele comendo no movimento do Lamar Jackson, que tudo bem, é muito bom, mas no Super Bowl várias vezes ele acaba errando a angulação e ele entra no gap errado. Ele tem sim um touchdown, uma puxadinha de grade que a gente deixa passar, mas ele tem um touchdown no Super Bowl, é verdade. Eu vou colocar ele como um ano bom contra o passe, muito porque o ataque dos Chiefs permite que a defesa seja mais agressiva do que seria em uma condição normal. Como você sabe que o Patrick Mahomes vai empilhar a touchdown, você pode mandar blitz, você pode mandar 5, 6 jogadores, você pode arriscar muito mais e isso te permite, claro, causar turnovers porque de vez em quando as coisas dão certo, especialmente tendo o Cruz Jones ali na linha. Eu concordo com o Fábio, o Espanhol sabe explorar bem o Nick Bolton, principalmente na questão da cobertura e acaba tendo algumas questões que ele consegue cobrir bem os tairendes recebedores pelo meio do campo. Eu acho que ele vai ter um ano bom contra o passe. Agora seguindo para a AFC South, lá do sul da conferência americana para fechar a conferência americana, vamos começar aqui pelo Indianapolis Colts de Shaquille Leonard que já foi conhecido também como Darius Leonard, Lucas. O Hitman, né? Eu espero que o Shaquille Leonard consiga ter um ano elite em 2023. Por mais que a defesa como um todo a gente já avaliou o The Forest Buckner falando que ele teria dificuldades em 2023, mas o Shaquille Leonard justamente por contra os times quererem explorar bastante as corridas contra os Colts, acho que ele pode ter um ano elite. Para mim é um jogador de elite que vai ter um ano ótimo. Assim como o The Forest Buckner a gente falou no jogo no nosso vídeo dos Colts, eu acho que mesmo se aplica aqui ao Leonard. Sem falar que ele tem tido problemas com lesões e isso me preocupa. Disponibilidade, eu sempre falo sobre isso, disponibilidade é uma qualidade e eu não sei se dá para contar por 17 partidas com o Leonard como titular. Apesar, jogador, qualidade de futebol americano não tem nem o que contestar, mas eu não sei se ele vai estar em campo. Olha, mais uma vez vou ser obrigado a concordar com o Fábio, eu estava até já propenso a concordar com o Lucas, mas quando ele me lembrou das lesões eu também acho que... Lucas, eu vou começar a cobrar por hora, viu? A aula por hora. É isso, está parecendo o Michigan com o High State, é isso? Brincadeira, é, é atropelo mesmo, coitado. Palhaço. Então vou deixar ele ótimo, principalmente por essa questão das lesões que me preocupam um pouco, e terminando a conferência americana, já estou quase subindo o match Milano aqui também, estou aqui analisando os nomes, esperar mais um pouco eu já vou definir o que eu faço aqui com o Milano, mas eu acho que está abrindo espaço para ele. aqui embaixo vamos ainda com a EFC South, com o Devin Lloyd do Jacksonville Jaguars, Fábio. Ó, um jogador que eu confesso que eu não esperava muito dele saindo do draft, ele começou bem a carreira como profissional, conseguiu fazer algumas jogadas bem interessantes, e talvez seja o que a defesa precisava, essa defesa do Jacksonville Jaguars que deveria produzir bem mais pelos investimentos. Eu vou colocar que eu espero um ano ótimo dele, sendo bem sincero, ali um segundo ano bem interessante, e acho que ele pode produzir muito bem nessa defesa, sim. Gosto muito do Devin Lloyd desde Utah, para ser bem sincero, acho que é um cara que eu já esperava que ele fosse desse salto, e eu acho que ele vai melhorar ainda mais, eu acho que ele vai ter para mais 100 teclos fáceis nessa temporada, um ano ótimo para mim de Devin Lloyd. Ainda dentro da divisão, temos, representando o Houston Texans, Denzel Perryman, Lucão. Bragri, para mim o Denzel Perryman é um bagri, ele guerra muitos teclos, ele deixa muito a desejar, por mais que ele vai ter o Demick Ryans como head coach, eu não consigo gostar de jogar dele. isso aí vai ser um grande problema para o Demick Ryans, você sair de Fred Warner para o Denzel Perryman é um problema, com certeza, mas eu acho ele soft, eu não acho que ele vai ser tão ruim assim, o jogador tem problemas contra o passe, bem difícil ele para marcar o passe, mas ele consegue até comandar uma defesa, acho que ele vai ser importante nessa nova fase que o Houston está tentando criar. Eu vou colocar ali em bagri só para dar uma organizada aqui, para todo mundo ter uma prateleira, então vou deixar o Perryman aqui. E para fechar a divisão temos o Aziz Alshair do Tênis Titans, Fábio? Excelente jogador, excelente jogador, fez uma carreira interessante ali nos 49ers, mas você não está mais jogando com Fred Warner, as coisas não são mais tão simples assim. Eu vou colocar ele como bom contra o passe esse ano, porque eu quero que ele se prove como um jogador que domine o meio de campo, sem necessariamente ter o melhor linebacker da liga do lado dele. É, eu acho que a equipe de NFC como mundo vai precisar que ele comande essa defesa. Eu acho que um ano bom contra o passe para o Xair vai ser um certo que ele pode ficar em 2023. Passando agora para a NFC, começando pelo Dallas Cowboys na divisão leste da NFC com Leiton Vanderest, Fábio? Honestamente, eu acho ele um bagre. Eu acho ele um bagre. O Vanderest, ele erra, ele não, bom, contra o passe ele não existe para começar e contra a corrida várias vezes ele erra demais o ângulo de tackle assim, quando a gente fala em ângulo de tackle, você tem que entrar de uma certa forma para jogar o adversário para trás. O Vanderest, de vez em quando, joga ele para frente e dá mais jardas para o adversário, mas eu vou colocar aqui por uma questão de justiça que eu acho que ele vai ter um ano soft, assim, né? Tem a presença de Michael Parsons que é um jogador de absoluta exceção e isso acaba ajudando um pouquinho, mas é um jogador que não me agrada nem um pouco. É um cara que vive muito essa sombra do Michael Parsons, o Dan Quinn ajudou muito a ele não ter um fim de carreira muito perto do começo do que aconteceu. O Vanderest para mim é um cara soft, ele é um cara que errar muitos tackles não sabe fazer cobertura e os Cowboys tem problemas com linebackers. De novo, me colocando numa situação difícil, para eu, se eu fosse votar antes de ouvir vocês, eu colocaria soft, então eu vou no soft aqui também para dar uma moral para o Lucas, estou votando quase em tudo com o Fábio, então nessa eu vou no soft, mas ele é soft até porque ele também sofre muita lesão, tem muita coisa ali, então também isso parece que encostou nele e machuca, então tem a definição clara de soft, então talvez eu vejo mais ele por esse lado do que pelo lado da ruindade dele, por isso que soft para mim está ok. Agora vamos com o New York Giants de Bobby Okereck, Lucas, agora eu vou deixar você começar com o clubismo aqui. Era uma necessidade nos Giants, um cara que teve muitos tackles lá em Indy e agora chega num time que precisa de um Mike que comande essa defesa, acho que o Kereck vai ser um cara bom contra o passe, por mais que eu goste da forma como o Wink trabalha os linebackers, eu acho que ele vai ter um primeiro ano em Nova York bom contra o passe. Eu concordo com o Lucão e é importante a gente trazer para o pessoal, bom contra o passe seria o quê? Ele defendendo o passe mesmo, então marcando running backs na saída para receber, às vezes marcando wide receivers, se for o esquema, a gente viu o Preston Smith já alinhado para marcar assim, com o cornerback, engraçado, eu me lembro daquela cena, mas no caso aqui é defendendo o passe mesmo, não seria apressando o quarterback, seria defendendo o passe e eu acho que ele é uma boa classificação para ele nesse momento lá em Nova York. Muito bem, na próxima posição aqui temos vindo do Philadelphia Eagles Nacobi Dinho, eu vou começar com o Fábio porque eu sei que ele ama o Dinho e eu estou curioso para saber em que prateleira ele vai entrar. Sou apaixonado pelo Nacobi Dinho, tudo que ele consegue produzir, um jogador tem um QI extremamente elevado, extremamente elevado mesmo, é incrível o que esse jovem jogador pode produzir na liga e eu acho que o ambiente é muito favorável para ele, ele teve um ano para aprender, para recuperar a lesão de ombro que ele tinha, eu espero um ano ótimo do Nacobi Dinho, sou fãzaço desse jogador e acho que ele pode ser um elemento de energia que falta no meio dessa defesa, no miolo defensivo do Philadelphia. É um cara que pode contribuir, ainda mais a saída do TJ Edwards, acho que a defesa pode, o corpo defensivo dos Eagles tem tantas boas peças em todos os âmbitos que vai melhorar o entorno como um todo, acho que o Dinho pode ter um ano ótimo sim. Então vai de ótimo e fechando a NFC Lash temos o Jamin Davis do Washington Commanders, Lucas. Bom contra a corrida para mim, Jamin Davis é um cara que ainda tem muito evoluindo no seu jogo. Concordo bastante, foi uma escolha bem questionável quando foi feita e acho que está bom para ele um bom contra a corrida para esse ano. Vamos lá, agora a NFC Norte passando aqui para a próxima divisão com o Tremaine Edmonds, Fábio. é um jogador que eu gosto muito mas eu acho que ele vai ser colocado numa realidade bem distinta. Eu espero que ele seja um dos fatores principais de uma mudança de cultura em Chicago. Eu vou esperar um ano de elite de Tremaine Edmonds mesmo chegando em Chicago agora. Ele, Ngakwe, uma secundária jovem, essa defesa ela vai, com a chegada do Ngakwe eu espero que essa defesa possa produzir um pouquinho mais, ser um pouquinho mais interessante. Ele é um jogador de elite e acho que ele vai produzir muito bem. Edmonds para mim é o cara que vai ser o principal jogador dessa defesa. Acho que ele traz uma questão de o que os Bears precisavam mas eu como coloquei o Milano em ótimo e eu acho o Milano melhor que o Edmonds eu acho que ele é um jogador ótimo. Então assim, eu vou fazer o seguinte, Lucas, vou deixar o Edmonds em elite e vou subir o Milano para elite, pronto. Está subindo aqui de divisão o match milano porque eu fiquei na dúvida lá no começo e pelo que eu estou vendo aqui do desenhar das coisas e o Fábio votou no Milano elite, não foi Fábio? E os dois jogavam juntos, né? Exatamente. Já coloca os dois ali porque ele já está acostumado, já estão entrosados, coloca um do lado do outro e aí o torcedor do Buffalo Bills fica triste de ver aqui que perdeu o Edmonds mas feliz que ainda tem o Milano então eu vou fazer isso aqui. Nesse momento o Matt Milano foi promovido. Agora, Lucas, aproveita aqui e fala de um que não tem o nível desses dois que é o Alex Anzalone mas tem um cabelo maravilhoso, se fosse pelo cabelo eu colocaria elite e você? Colocaria ele em que prateleira? Pelo que joga, não pelo cabelo. Anzalone merece o contrato com aquelas, não vou falar as marcas, né? porque não patrocina a gente, marcas nosso patrocínio. Shampoo, shampoo. É, então, shampoo, cabelo sedoso, bonito, loiro, dentro do cabelo, no capacete balança mesmo assim, enfim, mas é um cara que pra mim precisa melhorar muita coisa, é bom contra a corrida. Pra ser bem legal com ele, acho que em 2023 vai ser bom contra a corrida. É, a gente sempre espera muito os Lions, né? Pelo menos há bastante tempo que tá se esperando bastante os Lions e eles não têm correspondido. Vou botar um bom contra a corrida mesmo. Pensei que vocês iam rebaixar mais ele, então tá bom. Agora, Green Bay Packers com Devander Campbell. Fábio. Primeiro ano dele nos Packers foi um ano de elite, first team out pro, acho que ele foi first team, jogou demais, 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 e caiu muito na segunda temporada. Eu vou colocar que eu espero um ano bom contra o passe pro Campbell, acho que é uma defesa boa, bem boa, dos Packers, mas talvez o ataque não acompanhe isso e acaba expondo ela mais que o DVD. Concordo, acho que o Campbell é um cara que pode ter um ano ótimo, mas qual a atual realidade em Green Bay, acho que o bom contra o passe tá mais perto da realidade. E se Green Bay acertou no draft do ano passado, em 2022, o Quay Walker deveria assumir essa posição. E fechando a divisão, vamos com Minnesota Vikings de Jordan Hicks, Lucão. Cara, Jordan Hicks, o meu corpo de linebackers dos Vikings deixa muito a desejar. Eu acho que o Jordan Hicks vai ter um ano bom contra a corrida, 2023. eu concordo 100% uma máquina de teclos que não consegue marcar contra o passe. O Fábio falou antes da gravação aqui que era a lista com mais bagres que ele tava vendo, mas até agora só tem um. Então vamos ver se aparecem mais alguns aqui. Tô ansioso pra preencher essa lista aqui. Vou seguir aqui e vamos ver o que acontece. Vamos procurar um bagre agora na NFC West, mas eu sei que um ou dois elites talvez estejam aqui. começando por Kizir White, Fábio. Que não é o elite. Soft. Espero soft porque o Arizona Carnos é o candidataço a first pick do draft pra mim. Pra mim é bagre. Acho que é um dos piores setores do time com o time mexendo em muitas questões. Eu acho que vai ter um ano bagre. E é engraçado até a gente citar isso porque o Arizona Carnos jogava com dois inside linebackers. O Isaiah Simmons e o Zayvon Collins. O Zayvon Collins vai virar edge e o Isaiah Simmons vai virar defensive back. Duas escolhas de primeira rodada, inclusive. É uma mudança meio brusca lá. E aí os dois que vão jogar de linebacker também não são grande coisa. Questionava essa mudança toda, mas é pra tentar fazer os dois renderem mais também. Eu vou deixar ele em bagre também porque eu tô achando muito pouco esse um aqui. E com isso a gente equilibra as duas listas o White fica no bagre e eu também acho ele fraquíssimo. Vamos lá, agora Ernest Jones do Los Angeles Reigns, Fábio. Bagre. Olha que beleza. Vai produzir pouquíssimo esse ano pra mim. O melhor cara que pra mim poderia produzir como é em beca já saiu do time, então é bagre. Agora eu tô gostando, hein? Agora a gente volta para os bons jogadores. vamos para o Fred Warner do San Francisco 49ers. Vocês já adiantaram, né? Não tem o que falar. É aqui na primeira posição, é isso? Melhor linebacker da liga. Uma distância gigante. É, uma distância gigante dele pro segundo colocado, tá? O Fred Warner é disparado o melhor linebacker da NFL. Mais completo. É bom que não tem nem discussão na hora que a gente for fazer o top 5, né? Inclusive tá faltando um pro top 5. Vamos ver se vem na sequência. porque está aqui Bob Wagner que está de volta ao Seattle Seahawks depois de uma breve passagem no Los Angeles Lines. Já foi Elite, eu tô na dúvida se ainda é. O que você acha, Lucas? Não espero um ano Elite do Wagner, mas espero um ano dele ótimo. Acho que Pete Carroll e Bob Wagner é uma excelente mistura. Ele é Elite, tá? Ele é Elite, mas eu acho que ele vai produzir um ano ótimo. Então, fiquem ótimo aqui o Bob Wagner. E agora, pra fechar, a NFC Sul começando aqui com o Tampa Bay Buccaneers que é o único dessa lista que tem dois jogadores, né? A gente ficou na dúvida de alguns nomes e tal, mas no fim das contas temos aqui para os Buccaneers, até por respeito pelos dois, os dois estão na lista começando com o Lavont. Já vamos colocar os dois, na verdade. Lavont, David e o Devin White, Lucas. Dois caras que eu gosto muito, admiro. O Devin White, ele erra muito técnico, às vezes, me irrita. Por mais que eu gosto de muito o potencial do jogador. Devin White, pra mim, vai ser um cara bom contra a corrida e o Lavont e o Davids bom contra o passe. Eu vou concordar com o Lucão, mas eu acho que talvez o Devin White não termine o ano lá no Buccaneers. O próprio Seattle Seahawks tem outro jogador bastante relevante na posição de linebacker, que é o Devin Bush, que teve um início de carreira fantástico nos Steelers e acabou com coisa lesão, não conseguiu voltar mesmo. Mas acho que pegando os Buccaneers pode manter essa classificação do Lucas, acho que está bem adequada. e eu não sei até que ponto o Devin White vai terminar o ano como um jogador lá dos Bucs. Você acha que ele pode ser trocado, é isso? Ele pediu, né? Ah, é verdade, né? Teve essa questão interna. Agora, então, Atlanta Falcons com o Troy Anderson, que o nosso querido Jones garantiu que vai ser o principal linebacker da equipe, que vai brigar esse ano pra ser talvez o defensor do ano, né, Lucão? Então, você concorda com o Jones? Não, o Teclos ele faz demais, né, agora, defensor do ano, aí não dá, né? Bom contra a corrida. Soft. Jones que me perdoe, mas pra mim é soft também, meu jogador bem limitado, mas beleza, o Lucas já fez a média com o Jones, eu e o Fábio não. Pelo menos um, né, garantiu essa média. Agora, indo para o Carolina Panthers, de Frank Luvo, Fábio? Ótimo, espero um ano ótimo dele, é uma defesa que deve jogar acima do ano passado, tô esperando bastante dessa defesa dos Panthers de verdade para 2023, acho que tem um coordenador absolutamente excelente, consegue extrair o melhor dos seus jogadores, e ele é um jogador que já teve uma certa produção na liga, então vou colocar ele como, espero um ano ótimo dele. um cara que passou 110 teclos ano passado, quase 120, espera um ano produção acima de 100 teclos, acho que é um grande defensor, é um ano ótimo para ele. Para fechar, o jogador que pode definir o emprego de vocês aqui, de acordo com a prática de vocês colocarem ele, que é ele, meu querido Demario Davis, jogador de qual eu sou muito fã no New Orleans Saints, mas como eu apenas desempate, vou deixar para vocês começarem, então diz aí, Fábio. Demario Davis, por um respeito histórico, assim como eu fiz com o Cam Jordan, eu vou colocar aí como eu espero o último ano elite, porque o senhor tempo está chegando, eu espero o último ano elite dele, é um jogador absolutamente diferente e muito responsável por uma defesa bastante dominante, que já era dominante quando o Drew Brees jogava lá, pode ajudar um pouquinho o Derek Lara a voltar aos playoffs. Concordo com o Fábio, acho que o Demario Davis merece respeito, mas acima de tudo é um cara que produz muito bem e pode ser que seja o último ano dele como produção elite, um cara que desempenha um papel totalmente fundamental em campo nessa defesa. Então, os dois estão com o emprego mantido, então já fechamos aqui com o top 5, tem alguém aqui do ótimo que vocês querem subir para o elite para fazer aí uma análise comparando com os que estão ali, ou a gente fecha nesses 5 mesmo? Acho que se fosse subir alguém, poderia subir o Bob Wagner por um respeito histórico também, por tudo que ele já fez na NFL, seria o único jogador que eu colocaria ali com uma possibilidade, porque ele já sabe os atalhos, então ele sabe chegar mais rápido. Concordo, acho que ainda mais conhecendo o pitch carry e a forma como o head coach trabalha, acho que é um cara que pode ser uma produção elite ao fim do ano. também acho justo, eu estou quase pensando em colocar o Leonard também para cima, mas beleza, esses 6 aqui. O Leonard, o argumento do Fábio questão lesão pesa muito, mas eu acho que ele é um dos grandes linebackers da liga, saudável ele é elite, ele vai ter um ano elite, se ele tiver saudável ele vai ter um ano elite. Deixa ele em primeiro aqui para dar uma valorizada, ele em primeiro dos ótimos, mas a questão da lesão a gente tem que considerar que esses outros jogadores costumam ficar mais saudáveis, até jogadores de idade mais avançada como o Davis e o Wagner. Então, hora de definir o nosso top 5, a ordem aqui dos melhores linebackers da NFL. Lucão, começa aí para a gente, primeiro o Fred Warner e depois. Fred Warner por muito, muito mesmo. Acho que essa ordem 1 e 2 acho que vai ficar. Milano em terceiro, Edmonds em quinto e DeMario Davis em quarto para mim em 2023. A produção para 2023, vamos lá. Fred Warner número 1, vou ficar com Rockland Smith em segundo, DeMario Davis terceiro, sou apaixonado pelo que esse cara oferece para o time. Eu vou colocar o Tremaine Edmonds aqui em quarto porque eu acho que ele vai conseguir mostrar que ele é muito, muito, muito top jogador mesmo lá em Chicago e vou deixar o Matt Milano em quinto. Tá certo. Eu vou, para não ser muito clubista, eu vou passar só o DeMario Davis para cá porque eu gosto muito do Edmonds, então eu acho que ele merece estar no top 3 aqui, depois o DeMario Davis e o Matt Milano que eu ajudei a subir completando aqui o top 5 e depois o Wagner como menção honrosa. Mas tá bom, um ótimo grupo de linebackers nessa prateleira de elite. Então é isso, gente, fechamos mais uma lista aqui, mais uma tier list do The Playoffs, voltamos em breve com mais uma de defesa, fizemos várias de ataque, algumas de defesa, então vamos caminhando para o final do nosso time, vamos para a secundária que é um assunto favorito, um dos favoritos da vida de Fábio Garcia. Então Fábio, nos vemos na próxima, Lucão também, muito obrigado, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até o final dessa gravação, lembrando, tira o print, manda para os amigos, mas fala que tem um vídeo inteiro para assistir, não adianta só ver o print no final, senão você não ia saber como o Matt Milano e o Bob Wagner pararam aí na prateleira de elite, teve todo um processo, então divulga para os amigos o link, fala para o pessoal assistir, e aí vocês tiram suas conclusões. E claro, deixa os comentários depois de quem você concorda que está na posição certa, quem você discorda, estamos sempre abertos a críticas construtivas. Não esqueça de deixar o like, muito importante para a gente, se você não deixou lá no começo, deixa agora, se inscreva no canal, ativa o sininho e também siga o The Playoffs nas redes sociais e acompanhe o site theplayoffs.com.br para toda a cobertura da temporada da NFL. Um abraço a todos, até a próxima. E aí